É muito importante a vinda das crianças do segundo ano da escola aqui na editora Donis, porque esse ano as crianças estão concluindo o processo de alfabetização. Nessa conclusão, na nossa escola, a gente faz uma festa do livro, onde eles são autores dos próprios livros, eles constroem um livro ao longo desse ano. Então, eles vindo aqui na editora, eles conseguem perceber todo esse processo, desde a construção, desde a escrita, até chegar nessa produção, até ver a fábrica, o livro pronto. Então, é muito bacana, porque eu acho que incentiva mais ainda as crianças a querem escrever, a querem ler. Então, incentivar esse hábito à leitura, ao comportamento leitor. Então, é muito importante para a nossa escola a vinda das crianças aqui na editora Donis. É já o segundo ano que a gente vem e a intenção é cada vez mais a gente continuar vindo aqui. O ano passado já foi muito bacana, muito produtivo, as crianças já saíram muito animadas, mas esse ano também superou as expectativas, que todo o ambiente já traz nessa... Eles já entram na história, já entram nessa construção do livro. Então, é muito bacana. Todo momento que a gente está aqui na editora, a gente percebe que teve esse cuidado da editora, que as crianças participassem desse todo do processo. Então, foi muito bacana. Então, foi muito bacana.